Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Andréia e decidi fazer esse vídeo pra você que tem dores nas juntas, nas articulações e sofre de inchaços e quer saber tudo sobre o curcume, se ele realmente funciona. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo brevemente. Antes de tudo, eu preciso deixar aqui um alerta pra você sobre onde vocês vão encontrar o curcume, pra você poder comprar o produto original. Gente, é só no site oficial, tá bem? E pra ajudar vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu gosto de ressaltar isso porque talvez você encontre o curcume em outros lugares que não são oficiais e daí você não vai ter a garantia se a fórmula é original do fabricante e se vai chegar realmente até a sua casa. Então tome muito cuidado com isso, tá bem? Então pessoal, o curcume é 100% natural. Ele não vai te causar efeito colateral. Ele vai trazer aquele alívio instantâneo dessas dores contínuas que você sente todos os dias. Ele vem em gotas e é muito facinho de tomar. Você pinga 15 gotas debaixo da língua. O efeito, gente, é muito rápido porque vai direto nos vasos sanguíneos. Ou se você preferir, você pode também tomar com sua bebida favorita. Pode ser suco, água, chá, como você preferir. Mas não pode ser muito quente e nem muito frio pra não cortar o efeito do curcume. Se você seguir o tratamento certinho, completo, por pelo menos 3 meses, você vai perceber o fortalecimento da tua coluna e de todos os tendões, das articulações, dos músculos do seu corpo. E além de tudo isso, o curcume tem garantia. Ou seja, se você usar e não funcionar pra você, é só pedir o seu dinheiro de volta em 30 dias. Não tem razão pra você não experimentar. Os ingredientes que vão no curcume são todos potentes e são naturais. E além disso, tem um sabor suave de abacaxi, muito tranquilo de tomar. Eu vou falar pra vocês, o curcume funciona assim. Os resultados são surpreendentes. É realmente a chance de você se livrar dessas dores que incomodam você e insistem em ficar. Se você escolher comprar, só se atente ao site oficial que eu deixei aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai adorar poder ter sua vida de volta e sem dores, de um jeito tão simples e tão fácil. Muito obrigada por assistir até o final.